Fala galera, bem vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Far Cry 6 e vocês estão vendo aí, né, Trejos Tacos, Erro em Yara, quer dizer, nós estamos aí com uma participação especial de Denetrejo, Denetrejo, vai lá falar certo, né, senão daqui a pouco aparece aqui na minha porta que é machete aqui querendo ficar. Ei, vamos pegar aqui, Dani, marcar um anti-aircraft cannon na sua mapa, você sabe o que fazer, apreciado. A principal 2 Tá bom Só três aqui também que... Aqui, na verdade eu quero, eu quero uma... Tá, essa aqui tá equipada, beleza. Qual Supremo que eu tô usando... Qual Supremo que eu tô usando... Deixa eu ver essa aqui, vamos ver se essa aqui, o que que eu consigo aqui em termos de munição... Tá, eu consigo só... Tá, eu consigo só... É... É... Tá, eu consigo sério... Eu consigo ver ele, mas que eu sou... Eu consigo ver que준 me desejo o que eu a gente funciona, tá... Desses daqui, eles não tem o silencioso. Ah, isso aqui não tem, isso aqui não tem. Ah, ainda tem, independente do nível, ainda tem algumas modificações, olha que legal. Bem, nem interessa, vamos... Vamos pra cá. Estamos perto aqui do Dany. Então, vamos lá. Eu acho mais interessante em linha reta Fim aqui. Nunca é um bom ponto. Sem dúvida! Hino, eu não ia brincar. É realmente o Dani Trejo. Primeiro, eu coloquei meus ingredientes. E depois eu coloquei tacos. Depois eu peguei revanças. Acredito, você é o outro Dani. Oh, que maneiro! Caraca cara! Então eu peguei uma na cabeça 9 vezes, depois outra 4.5 vezes, e depois outra. Agora eu preciso voltar os ingredientes, antes que esses fãs aparecem novamente. Mas eu estou todo ligado aqui para preparar minha cozinha. Então, se você puder encontrar o carne de pincel e salsa, eu posso fazer tacos. E então nós podemos conseguir a nossa amizade. Obrigado, honey. Eu não vou esquecer disso. Lembre-se, pincel, carne de pincel e salsa é o combo mais letal de tacos que existe. Ei, Estrejo. Eu só queria que você conheça que eu sou um grande fã, Holmes. Juan me disse tudo sobre você. E liberta, você tem coragem. Obrigado. Eu sou um grande fã de você também, cara. Eu perguntei quantas vezes eu vi o Heat, Desperado e Machete. Obrigado, mas são filmes. Você está lutando em uma revolução. Isso é verdadeira vida e morte, homi. Ei, então, como você conhece Juan, de qualquer forma? Man, todo mundo conhece Juan. Eu conheci ele em San Quinten muito atrás. Narcs bostei ele para posicionar. Eu sou aquele fã, de qualquer forma. Ele ainda me envia dinheiro. Isso explica por que você não quer vir. O que? Ah, nada. O fã está se rompendo. Eu te chamo de volta. Oau. Vamos tentar entender o que está fora. É um pouquinho mais difícil. Ele não devemos perder Marguerneta. Falando muito sobre o que está aqui. Quem está sobre o concurso da gruta da Processão. Não, não, não. Perfeito. Tarei o Signature Celsa. Perfeito. Tarei o Signature Celsa. Perfeito. Tarei o Signature Celsa. Perfeito. Tarei. Ninguém foi mais entre eu. Ainda fresco. Está bem. Tenho todos os ingredientes de taco. Sim, tudo bem. Você é o melhor para nós. Vem para a minha cozinha. Vamos botar aqui. Nós precisamos ensinar essas bebidas, ensinar para a comida, e adicionar essa recife de novo para a minha cozinha. Eu vou estar aqui, drooling. É hora de ensinar. É o setembro de taco. Eu tenho certeza que é o setembro, cara. Uma vez que você experimenta o setembro de taco, você vai perceber que cada dia é o setembro de taco. Eu adoro comida. Se eu não funcionar, eu vou ganhar 400 lb. Atenção! Isso é o Ministério da Comunidade, Comunidade, Comunidade e Comunidade. Oh, não. Não esse fã de novo. Uma tinta de minhas tacos, e agora ele não me deixou. Eu estou enviando a minha cozinha para eliminar o seu negócio imigual e comer todos os seus tacos. Dê-se um, e vire para ver outro dia. Eu não posso parar agora. Isso requerá minha concentração completa. Pegá-se em volta enquanto eu vou comer. Pegá-se em volta, Trejo! Tem um pouco de tempo. Talvez eu deveria fazer minhas próprias surpresas para essas coisas comunas. Não vá para virar. Pegá-se em volta, Vila, Vila. Você não vai para virar. Pegá-se em volta, para a sua vida. Oh Seize me is not quite right Carte! Vamos! Vamos! Perfect amount of spice. Vamos, meu amigo, de ahora! Vamos! Vamos! O que é isso? O que é isso? Não te levante! Repito! Como estão esses tacos chegando, Trejo? Great! Mas você não pode ser perfeita! Não tem nenhum sangue no taco! Você tem isso! Pinga! Como você ainda está? Eu preciso pegar esses incríveis tacos para... ...mai import export oficiales. O que é isso? Vamos! 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 Ali! Vamos! 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 Vai! Vamos! O que é isso? Eu sou um trabalhista, mas eu sou um trabalhista que ama seu trabalho. Meu Deus, os tortillas são tão fringy. Ei, você vem ou o que? Obrigado por me ajudar a encontrar meus ingredientes, homens. Você me fez um favor. E eu nunca esqueço. Obrigado por me ajudar a encontrar meus ingredientes, homens. Eu só preciso ensinar esses bebês, ensinar eles aos pobres, e adicionar essa nova receita para minha cozinha. Eu amo comida. Se eu não funcionasse, eu ganharia 400... Vou colocar isso daqui. Certo! É o ministro de dê-me, export, import e distribuição e armazes. Oh, não. Não esse fulho de novo. Uma tinta de minhas tacos, e agora ele não me deixe de me alone. Eu estou sentindo em meu trupe, para destruir seus negócios e desistir todos os seus tacos. Dê-se de novo e deixe de ver outro dia. Eu não posso parar agora. Isso me resta de minha concentração. Tenha-me de volta enquanto eu comecei. Eu tenho você, Trejo. Eu tenho um pouco de tempo. Talvez eu deveria sete minhas próprias surpresas para essas minhas merdas. Muita palavra. Muita palavra. Exce o exercício, Oh, caro! Alefeito não se limpa. Senhor, barulho. Querida! Vamos! O Luzo! O Luzo! O Luzo! O Luzo! O Luzo! Move, garm! How are those tacos coming along, Trejo? Great! But you can't rush perfection! Don't get any blood in the taco! You got it! Pinga! How are you still alive? Let's go! I need to get those incredible tacos for my- My import-export official reasons! Coño! I'm out! Here! Go! 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 Trejo! Are those tacos almost done? It's slow cooked pork for a reason, homie! You're doing great, by the way! Hex! This is just like in Spy Kids! All soldiers! Confiscate the tacos! Repeat! Confiscate the tacos! I don't care if you have to swim across! Just get them! And don't forget to grab the secret fucking recipe! Come on! Come on! Please, more trejos hot sauce! Dale, O Luzo! Dale, O Luzo! Hmmm... That's tasting real good! I don't know... 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 ... ... Buka! Smells amazing, Trejo! Just about ready! I put a lot of love and care into my taco, Rojas! O tipo de profissão e dedicação que faz tempo. Por certeza! Os incrédulos deliciosos tacos serão meus! O que é que? Sim, eles vão! O que é o que está acontecendo, Trejo? Só deixando eles restarem. Mixando todos os juízes, deixando todos os deliciosos deliciosos. Faz sentido! Go! Go! Wait! Gotta tidy up first! If there's one thing I hate, it's the messy kitchen! Ok, ready! Die, you sons of bitches! Fiz! Fiz! Que tem a luz! O que? O que? Fiz! 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 Vamos lá! Come aqui, Oluso! Go! Come aqui, Oluso! Come back! Come here, Oluso! I've done what you're gonna do! I've done what you're gonna do! I've done what you're gonna do! Okay! That's it! I'm coming in! If you want something done right, you have to do it yourself! Come here! Get up! I think I'm back in the LA again! Ashton! That asshole really wasn't... My God! Fool! Cover me! I'm clear. Man, that guy was such a jerk. Thanks for taking care of him, Rojas. You and me make a real good crew. We better get these tacos to the people now. Time to feed the hungries, Rojas. Thank you for helping me feed the hungries, Rojas. Take the keys to my ride. It's in the garage. You're giving me your ride? Gracias! No, thank you, Rojas. I'd say good luck, but I don't believe in luck. I believe in karma. You do good, and you get good. You do bad, and you get bad. We did a lot of good today, Trejo. I got your number. I'll keep in touch. Uh-huh! Damn! That was good. Damn! Lola! Now, that's a fucking bike. It's even got a machine gun built. Oh, meu filho Cadê você? Trejo, essa bicicleta é uma mudança. Você certeza que eu posso mantê-la? É como eu sempre digo, o melhor você é, o mais bom coisa acontece para você. Você é uma pessoa boa, então você consegue coisas boas. E você é um cagado humanitário. Obrigado, Trejo. Então, você vai para casa agora? Hollywood can't wait. Yara needs my help. Met this cabbie named Lola. She told me the military is developing some real dangerous weapons. I don't like that. Vinga. I need to go see Lola. Ei, nós devemos se juntar de novo. Trejo e Rojas, o sequel. Mano, você nem precisa perguntar. Eu estou em qualquer lugar, em qualquer momento. Seriamente. Eu sou o seu fã número 1. Hombre. Ok, tudo bem. Só fique legal. Você é o verdadeiro herói aqui, hombre. Junte-se a Dana e Trejo para roubar uma PG-240X e ajudar a rebelião estudantil. Aí, legal, cara. Isso aí dá para fazer. A gente pode fazer aí depois um... Não vou dizer que eu vou fazer agora. É, mas a gente tem que... Olha, Lola aqui. Caraca, cara. Estou longe pra cacete. Aqui tem um barco. Cara, eu vou atravessar o mapa inteiro. É, vambora. Direito pra cacete. O que você pode me dizer? Eu vou tentar encontrar a briga no Taia Calavera. Mas eu não preciso ficar culpada. Tenho sucesso. Eu tenho sucesso. Eu aprecio. Ah! Cid! Definitivamente perdoa a gente Vamos lá. Tá, vamos lá então. O que é que acontece? Normalmente nessas áreas a gente não tem muito o que fazer. Vamos lá. Ei, veja! Vem lá. Vem lá! Ei, veja! que é que é complicado né mas é é a gente tá aqui no lugar que o nível dele é um né tá vamos tá tá mais difícil né vamos botar assim o local de calça do caminhão negro o cara tem um chão pra cacete pra ir aí cinco mil metros e é tipo assim eu não vou eu não vou dar bobeira de de repente não ter né o a gente dá o azar de repente não tem lá no no e não é uma coisa aqui é porque a gente passei aí lá eu volto eu não vou dizer que a vontade né não tem curiosidade de ir na na não não é que eu não tem curiosidade né o cara a gente pegou a gente foi aqui ó o arco recurvo e eu parei para ver eu eu parei para ver uma coisa esqueci de ver e aqui veículos e não é isso é não eu precisava ir não precisava ir numa garagem é hoje para onde que eu tô indo é a garagem mais perto que aí é nada garagem que eu vejo quais os veículos que eu posso pegar porque por ali pelo menos a gente pode a gente só pode pegar aqueles quatro veículos que estavam lá e não tem que liberar um veículo ali caraca cara como é porque porque que o porque que o o o o moto foi para cima ali e de repente assim do nada a nossa coisa assim meio sem sentido cara aí eu não duvido nada cara um 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 dos troféis que a gente pode possa pegar aqui no no nesse jogo aqui é pegar todos os veículos a gente deve ter um deve ter algum troféu assim que a gente possa pegar tudo e botar no e aí o E 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 Vá! 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 Uh! Vá! O que é que fica parado, filho? 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 Agora! Estou avisando-te! Stop! De novo? Estou cansado da espécie! Estou cansado! Digando... Esses pedaços do tristecol, também chato mesmo! Mas, fora isso. O fato de... De... De convidarem Nn3ro. Né. Machete para fazer esse daqui. Ah, tudo bem. É propaganda do... Um... De um produto dele. Né. Que é o... A loja de taco, né? Mas, mesmo assim, cara, é, pô, é legal. É um toque legal que eles deram, né? Mas, vamos lá, estamos chegando. Acho que isso aqui é a base dos monteiros. Está aparecendo, né? Vamos ver se eu vim à toa ou se eu fiz certo. Olha lá. Ah, na verdade, achei que vim à toa, né? A carne grande é o nome do... Tá, mano, eu tenho que pegar um carro desse aqui, um carro de cada um desse. Tá, estamos na fazenda Monteiro. Agora a gente chega aqui. Centro do refúgio. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem mais nada pra gente fazer. Ei! Obrigado, eu não tenho que dormir na chuva. Vamos ver esse daqui. Operação em duas bandidos. Guardando ordens. Vamos lá, primeiro passo. Porta dos fundos. Certos nossos cyber-espiantes precisam de uma backdoor no sistema da FND. Não sabemos que a raiz caísse, com sorte. Eles vão saber explicar. A moda antiga, a hora de bancar os espiões. Vá no lugar e coloque câmeras pra roubar as senhas. Nossa, cara. Alta tecnologia. Os especialistas nos querem ao redor dos prédios servidos FND para tentarmos achar Wi-Fi grátis para que os nerds possam invadir a rede. Baixa tecnologia. Gostamos de explicações simples. O pessoal do TI nos deu um pendrive para plugarmos em uma caixa que fica no posto telefônico perto da central de servidores da NFND. É isso aqui? É o mais básico, né? É... Vamos lá. Nossos técnicos meteram o pé pelas mãos. A FND está tentando invadir o nosso sistema, roubar os segredos da liberdade. Aqui temos que rechaçar o ataque. Põe a moçandéia, põe moral os guerrilheiros e bernais enquanto eles contra-atacam Puxar da tomada, não vamos arriscar, desliguem tudo Dados falsos, usem tática de guerrilha raiz Deixem os hackers da FND entrarem em my screen Informações falsas para eles roubarem Ah, isso aqui até que seria interessante, né? Mas vamos fazer isso aqui Puxar da tomada Infelizmente perdemos três homens, né? Funcionou? Pelo menos os técnicos não estão esganando a gente Ponto para o pensamento analógico Três guerreiros abandonaram a causa de tanta frustração com nosso plano genial Nossa, cara Pelo menos morreram, né? Saíram só É... vamos lá A equipe TI quer fazer uma última operação e ferrar com o equipamento da FND Tá, a primeira opção aqui é negação de serviço DDoS não sabemos o que é isso, mas sempre dá para pesquisar na internet Tá, técnicas clássicas Trojama, malware, sei lá o que é isso Mas qualquer vírus deve ser ruim É, isso aqui é mais simples, né? Na base da bomba Somos lutadores, não digitadores Exploram servidores Tanto faz Tanto faz Esse aqui Quanto esse aqui Esse aqui A gente ainda pode ganhar informação adicionada Então vamos Nessa aqui Ganhamos, né? Nós estamos fazendo brindes Em algum dialeto esquisito Nós desligamos uma central de servidores vital para a FND Tá bom Perdemos três, mas pelo menos conseguimos Conseguiu-se Né, vamos ver isso daqui O mais que eu posso Vamos fazer esse fuga da prisão Porque isso aqui é fácil de Eu preciso Eu tenho que ver como é que eu consigo arrumar mais líderes Pra 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 aquilo ali, cara Bem Bem, aqui nós não temos nenhuma missão Certo? Não temos mais nada aqui Sim, Dani Trejo está rando sobre você, disse que era um verdadeiro herói por ajudá-lo. Deve ser bom ter uma legenda de Hollywood cantando suas praças. Espero que você tenha uma autógrafa. Você está pronta para se juntar com o Trejo novamente? Claro que você está. Vamos atacar a Malagua e procurarmos uma arma perigosa. Pegue um carro e eu vou te levar lá no meu carro. Peguei uma ilustre. Para você, você pode fazer a malagem de Hollywood. Peguei uma ilustre. Peguei uma ilustre. Temos um braço para você. Esses são os braços. Não, não é. Esses são os braços. Deixe a vida. Gala de briga Quero ver mais uma única coisa aqui antes da gente desligar aqui Eu esqueci onde que a porta aqui Eu esqueci onde que a porta aqui Ah, pera aí Ah, pera aí Bom de te ver, Danny Vamos falar com o Capataz Aqui não, mesa de construção tá certa Búlitos são simples Findando um sete de bons tipos Vamos ver isso aqui Vamos ver isso aqui Tá, ele não vai Engraçado Deixa pra lá É, gente Eu vou ficando por aqui Depois eu vejo que eu dali com calma Aquilo ali eu só vou começar a ver Depois que a gente acabou A história mesmo do jogo, só queria ver se Se eu já tinha liberado Já pra eu começar a fazer o download dele E lá já deixar mais ou menos Que do jeito ou de outro eu posso até Eu poderia até começar a fazer a gravação Mas eu só vai apresentar Só vai aparecer aqui depois do Na história completa, né? Galera, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu Dê seu like, se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu! Tchau Tchau Tchau